Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo Com Cebola. Galerinha, vamos aqui jogar mais um jogo no Roblox, Escape the Robots Barbershop. Vamos lá galerinha, bora lá. Entramos na barbearia. E agora? O que temos que fazer aqui? Galerinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilha para todos os amiguinhos aí, hein? Ah, tem que entrar aqui, ó. Acho que é aqui, tem que entrar. Tem que tomar cuidado com essa seringa aqui, eu acho. Uh, quase. Cheio de caveira aqui. Que loucura, hein, galerinha. Se você já jogou, deixa aquele like aí, hein? Vamos lá. Que barbearia mais doida. Salvamos. Um, dois, vou. Um, dois, três, quatro, uou, 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 cinco, uuuh, seis. Ai, quase. Ih, tá girando aqui, tá girando. Ai, tem que ir pulando. Calma. Barbearia tá com, tá cheio de, de, como é que a gente fala? Lava aqui, hein? Ah, é lava mesmo. Barbearia, alguma coisa deu lava. O chão é lava. O chão é lava aqui, ó. Vamos lá. Uh. Eu consegui um explosivo. Vou pegar explosivo, será? Ah, a gente tem que pegar explosivo aqui, galera. Ué. Tem que empurrar, será? Ah, já pegamos aqui. Uou, tô viajando. Sai, sai, sai. Vai explodir. Uou. Galerinha, tem que pegar o explosivo ali e explodir ali, tá? Sobe. Vamos ver onde a gente vai parar, hein? Tá. Chegamos aqui do outro lado da barbearia. Salvamos. Ih, espeto, cabelo. O que que tem nessa porta aqui? Ah, aqui não tem nada. Tem na outra porta, vamos ver. Também não tem nada. Vamos ali mesmo, então. Uou, uou, uou. Ih. E agora? Acho que tem que andar aqui, hein? A barbearia deu algum B.O. Aqui, tem que andar aqui nesse caninho aqui, ó. Tomar cuidado. Cair na tesoura, ela pega a gente. Não vá cair na tesoura. Não, não, não. Galerinha, se você já jogou aí, deixa aquele like aí, tá? E lembrando, a gente tem vídeo shorts aí. Pra vocês que gostam de assistir vídeo curtos. Temos bastante vídeo shorts aí, tá bom? E não se esqueça. Chegando aos 20 mil inscritos, vamos ter uma surpresa no canal. Tá bom? Se você tem assistido vários vídeos aí, você vai saber o que que é. Passa pra geral aí. Compartilha o vídeo aí. Quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido o sorteio vai acontecer, tá? Aí chegando aos 20 mil inscritos, eu aviso pra vocês como que vai funcionar o esquema aí, tá bom? Pra poder... Quem só vai valer pra quem é inscrito no canal. Pra quem não for inscrito, dá tempo ainda. Chegando aos 20 mil inscritos, eu aviso como que vai funcionar, tá bom? Ih, tem uma caveira ali. Ai. Não é pra fazer nada, aqui não é nada. É só pegadinha aqui só. Lembrando que é pegadinha. Vamos lá. Ih, meu Deus. Tem que correr, eu acho. Corre, 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 corre. Uou, 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 uou. Que que é isso? Um robô de carro. Meu, tem que correr. Eu acho que tem que correr. Tem que correr. Corre. Corre, corre. Ai. Ele me pegou, galera. Aí, viu? Vamos de novo. Voltamos onde a gente tava. Aí ficou escuro ali também a caveira. Vamos lá. Aqui não tem nada. Tomar cuidado, galerinha. Ele tá vindo? Deixa eu ver, cadê ele? Ah, ele não consegue passar aqui. Não corre. Ah, ele não consegue passar na caixa. Entendi, galera. Ai, que susto. Galerinha, já jogaram esse jogo? Deixa aquele like aí, hein? Uou. Os cones. Ai, sem querer eu cair. Uou. Uou, 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 uou. Uou. What? Uh. Quase, hein, galera? Quase. Tem que fazer. Vamos lá. Galerinha, deixa aquele like aí e compartilha pra todos os amiguinhos cair no buraco. bora lá. Bora lá. Uh. Tô lá na pontinha. Ai, 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 ai. Quase. Ah, uau, uau, uau. Ué. Ah, tem que abrir aqui. Abrir. Cuidado, cuidado. Toma cuidado, hein, galera. Tem um super robô lá. Vamos lá ver o que tem que fazer. Ah, já sei. É aquele da batatinha frita. Vermelho. Verde. Vermelho. Verde. Cuidado, hein, galera. Vermelho. Verde. Vai virar, vai virar. Toma cuidado. Vermelho. Verde. Verde. Corre, 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 corre. Parou, parou, senão ele vira Vermelho Verde Ai, passamos Uhul, seu robôzão Você não é palio para nós Olha só como é que ele é por baixo Debaixo Das pernas do robô Então embaixo da bunda dele, galerinha Olha o tamanho da bundona, olha só Ele é um bundão Ele é um bundão, não é palio Para a gente não Uhul, está imitando batatinha Frita 1, 2, 3, mas eu sou Muito bom, você não me Vence, seu robôzão Vem aqui me enfrentar, vem Vem me enfrentar, vem Vem, eu te desafio Vem, duvido você Me enfrentar, vem cá, vem Tchau, tchau para você, tchau pardal Alguma coisa tóxica aqui Ai, que susto Tesouro, laranja Ai, não é laranja Não é, só tem que escolher a cor certa Galerinha Vamos lá Então é vermelha Vermelha, rosa Acho que agora é cinza Não é, vermelha, rosa Vermelha, rosa e branca, quer ver? Vermelha Vermelha, rosa Ai, e branca Uhul Vamos esperar um pouquinho E Vai, vai Agora o secador O secador A hora que ele parar Ae, passamos Ali está fechado Ai Sem querer eu apertei Galera Foi, deu chute aqui Apertei no botãozinho aqui Deu chute Vou pular no pente Ai, é muito rápido É muito rápido aqui Aqui tem hiper velocidade Ai Uou 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 Passamos Ai, agora a velocidade voltou ao normal Galera Agora não pode relar nas tesouras Uou Uou Quase Quase hein Ai Pulei muito longe Eita cebola Se inscreve Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo Sem parar Eu aqui no Roblox Nós vamos jogar Uhul Vem comigo galerinha Se inscreve no canal Que com 20 mil inscritos Vai ter sorteio Pra vocês Galerinha Mas só vai valer Pra quem é inscrito No canal Tchau, tchau galerinha Mentira Tros lei Bora lá Uou A bola O que tem que fazer Pera aí Ah, tem que se esconder ali Galerinha, ó A bola tá vindo Acho que tem que se esconder Bem ali Sumiu Aqui, ó Entendeu Ela pode voltar Ai, 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 ai Bora, bora, bora Muito longe Entramos Vai, 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 vai Vai agora Vai, vai Ai, 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 ai Uhul Passamos Ué, tem um portal aqui Tem um portal aqui Será que vai fazer esse portal, hein? E aí? Uhul, passamos galerinha Passamos Escapamos do Escape Robots Barbie Shopper Olha, Min Gigante Ali, ó, Min Gigante Papai, é você, papai Eu sou seu filho Me dá um abraço Papai, estou com saudade Estou com saudade, papai Ele não me quer Ele não me quer Trouxe lei, na verdade sou eu mesmo ali Vencemos Uhul Bora lá pra ver se tem mais alguma coisa Então, galerinha, gostaram do vídeo? Clique no gostei, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola Tchau, tchau, galerinha Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau